A projeção da ONU é que em 2050 o francês se mantenha na quarta posição. Quais são as línguas que vêm logo depois do francês faladas no mundo? O espanhol, o português e o árabe. Eu acho que o português é o árabe antes do português. Então, antes de você se aventurar a falar uma língua que só é falada na China, ou antes de você se aventurar a falar italiano, às vezes até, e nada contra outros idiomas, mas é legal que você foque em algo que exatamente, gente, eu sou péssima em número, é milhões. Deixa eu arrumar aqui, merci. Então, 444 milhões de pessoas, isso em 2016. Pra você migrar pra países como França, Bélgica, Suíça, Canadá, Luxemburgo, não tem como você não falar francês. Eu trouxe aqui uma planilha pra vocês, tirada nada mais, nada menos do que o Wikipedia, mas que é super interessante pra gente olhar. Aqui, em 2016, a gente tinha os países onde se fala francês, o continente desse país e qual é a população desse país, a população geral e a população francofana, a população que realmente fala francês nesse país. Então, a gente tem o Congo, que é o país mais francófano, com maior população entre todos os países francofanos, de língua francesa. Apesar de que 47% da população fala francês, né? Então, tem bastante gente que está excluída do próprio sistema do país, mas é o país mais populoso de língua francesa. A França, em segundo lugar, isso é 2016, então esses números estão um pouco desatualizados, aí vocês vão falar, como assim? 4% da população francesa não fala francês? Fala outros dialetos ou, desculpa, fala outras línguas, línguas mais locais ou ainda imigrantes que nascem na França e ficam em comunidades de... Ó, aqui a gente sabe que tem bastante gente que vive assim, né? Aqui eu digo, aqui na nossa comunidade francesa ativa, a gente já recebeu outros colegas que moram na França, na Suíça, tem filhos lá que são franceses, mas às vezes até os filhos não falam francês. Canadá, terceiro lugar, é na América do Norte, e aqui eu vou passar mais rápido, tá? O que eu quero mostrar para vocês são os continentes, porque eu falo para vocês, só que às vezes vocês não acreditam em mim. Então a gente tem Congo na África, França na Europa, Canadá na América do Norte, Madagascar, Côte d'Ivoire, Costa do Marfim, Cameroun, Nigéria, Nigéria, Burkina Faso, Mali, Senegal, Tchad, Guiné, Ruanda, tudo isso na África, Bélgica, Europa, Benin, África, Haiti, América do Norte, Burundi, África, Suíça, Europa, Togo, Congo, tem República do Congo e Congo, RDC, eu nunca sei qual que é qual, mas enfim, África, República Centro-Africana, África, Gabão, Guiné Equatorial, Dibuti, Comores, tudo isso na África, Luxemburgo, na Europa, Vanuatu, na Oceania, Seychelles, Seychelles, é uma ilha na África, Mônaco, na Europa, esses países são os países onde a língua oficial do país, oficial é o francês. Agora vamos ao próximo. Depois a gente tem entidades dependentes, então são províncias ou comunidades ou departamentos, coletividades que pertencem a um outro país, mas onde a língua oficial falada é a língua francesa. Por exemplo, no Quebec, no Canadá, a Comunité, Comunidade Francesa na Bélgica, aqui eles vão mostrando quanto por cento aquelas pessoas falam francês, né? Também no Canadá, Nouveau-Brunswick, também é no Canadá, Guadeloupe, Martinique, Nouvelle-Caredonie, que eu mostrei para vocês, Polinesie Française, e aqui a gente vai tendo também os continentes, América do Norte, Europa, África, América do Norte, América Central, na Martinique, é uma ilha, América Central, Guadeloupe, também é uma ilha, América Latina, né? América do Sul, Riana, Mayotte, na África, Valais d'Aoste, então aqui, olha que louco, na Itália, tem uma parte da Itália que se fala francês. Jersey, Jersey, é, pertence à Inglaterra, mas se fala francês. Jersey, não sei falar, também pertence à Inglaterra, mas se fala francês, e é na Europa, então é uma comunidade dentro da Inglaterra, onde se fala, é uma ilha, na verdade. Saint-Martin, Wallis et Fortuna, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-Miquelon, tudo isso na Oceania, enfim, vocês viram, né? E aqui, o último ponto, que é bem interessante, interessante ainda, são os países onde o francês não é língua oficial, mas é uma língua muito usada. normalmente também por uma questão de você, desses países terem sido colonizados pela França ou pela Bélgica. E a gente tem principalmente países como Argélia, Marrocos, Tunísia, Líbano, Mauritania, Mauritânia, Maurício, Sirias Maurícias, Cabinda, nunca ouvi falar, é na África, Andorra, Andorra, Andorra é um lugar bem piquititico, onde se fala espanhol e francês, e é entre a França e a Espanha, tá bom? E aí, eu sei que vocês devem estar pensando, mas e na Ásia? Em países como Vietnã, que é na Ásia, apesar do francês não ser a língua oficial, é uma língua muito usada no Vietnã, por uma questão também de ter sido colonizado pela França, tá bom? Eu coloquei aqui, um pouquinho, bem de leve, as formas de se cumprimentar em francês. Porque é uma coisa interessante você perceber, que aqui, por exemplo, aqui no Brasil, vamos pegar o exemplo do pão francês, aqui em São Paulo eu chamo de pão francês, no sul eu acho que eles falam cacetinho, e tem algum outro lugar que fala de outra forma. Outra coisa, mandioca, aqui em São Paulo a gente chama de mandioca, e no nordeste chama de macaxeira, então assim, tem coisas que a gente usa palavras diferentes, né, dependendo da região. E com a língua francesa é a mesma coisa, a língua é a mesma em todos esses lugares, então cada lugar a gente fala as coisas de uma forma, e em francês também acontece isso. E aqui eu tô trazendo um exemplo muito simples, que é a forma de se cumprimentar. A forma mais usada, e aí em todos os lugares você pode usar, é bonjour ou bonsoir, bom dia ou boa noite, não existe boa tarde em francês. Mas, dependendo da região, a gente pode usar de outra forma. Primeiro, a gente pode usar de forma mais informal, salut, muito usado na França, principalmente. Salut ou coucou, que é um oiê, mas, e aqui a gente tem a parte do Canadá. No Canadá, eles falam muito alô, ou ainda, bon matin, que pra mim é muito estranho, eu falar boa manhã. Não existe isso na minha cabeça, mas se alguém me falar bon matin, eu vou entender, e eu vou entender que provavelmente a pessoa aprendeu, no Canadá, a cumprimentar dessa forma. É o equivalente do bonjour. Na Bélgica, falam hoi, oi, e tanto na Bélgica, quanto na Suíça, falam bastante elo, e aí o que é importante é você perceber, que não é hello, em inglês, é elo, sem pronunciar o H. Então, só pra mostrar pra vocês, como é a mesma língua, se você falar qualquer uma dessas coisas, em qualquer um dos países, você vai ser entendido ou entendida. Mas existem pequenas mudanças, e diferenças, que são diferenças culturais, e é por isso que é tão importante, aprender a falar, ligado à cultura, do lugar, mas o que é importante, é você entender, que quando você aprende um idioma, você não pode aprender um idioma separado da cultura, daquele lugar. Você precisa entender, qual é a relação do francês no mundo, você precisa entender, por que falar francês, por que falar francês, abre portas do mundo todo pra você, e não só porque é uma língua falada no turismo, não só porque é uma língua interessante, profissionalmente, ou pra estudos, mas porque o francês está, de fato, presente em todos os continentes do mundo. Se inscreva no meu canal, e não esquece de ativar o sininho, pra receber absolutamente tudo do Éveca Elisá, e mergulhar de vez na língua, e na cultura francesa. Cê parti? Allez, venez!